Olá pessoal, hoje nós queremos trazer para você uma versão do sabão, que olha aqui como ele fica maravilhoso, grosso e podemos dizer que é um sabão caseiro, alegria das cores, fazendo com tudo aquilo que praticamente você tem em sua casa. Olha, colocamos aqui um pouquinho, olha o poder da espuma desse sabão, que coisa maravilhosa para você lavar na máquina, roupas brancas e coloridas, deixe o seu like e acompanhe aí a descrição dos materiais e siga o passo a passo da receita. É a nossa versão do sabão alegria das cores. Sabão líquido para lavar roupa é um sabão alvejante, um ótimo sabão. Nós iremos utilizar uma barra de sabão, já ralamos aqui, uma barra de 200 gramas de sabão. É um sabão caseiro, sabão de borax esse aqui, que é alveja, que é muita mancha, é ótimo esse sabão. Mas se você não tiver esse de borax, você pode fazer com o caseiro que você estiver. Se você não tiver o caseiro, você procure com alguém que faça aí e compre aí uma barra de sabão caseiro para você fazer esse sabão, que é muito fácil, rápido de fazer em casa, muito fácil de fazer. Nós iremos precisar então de uma barra de sabão, já está aqui adiantado, ralada e 200 ml de detergente, 200 ml de detergente neutro de mercado, já medi aqui no copo, um copo de 200 ml. Tem aqui 200 ml também de lauril caseiro, vou deixar no izinho em cima aí como faz lauril caseiro. 200 ml de veja limpeza pesada, tá? Está aqui 200 ml. 100 ml de álcool de mercado, estou usando 46. E 200 ml de desinfetante, estou usando esse aqui, que é 99,9% de que ele mata as bactérias. É ótimo, vai perfumar muito bem o nosso sabão, estou usando o azul pinho, azul pinho, só azul, 200 ml. E um corante para dar uma corzinha a mais aí. E vamos dissolver aqui, colocar um litro de água fervendo para nós dissolvermos e começarmos então a nossa receita. E aqui pessoal, vou colocar um litro de água fervendo no nosso sabão caseiro de borax, para nós dissolvermos. Então um litro e vamos mexer aqui até dissolver completamente. Tudo com o material que você tem em casa, vai fazer um ótimo sabão. Depois nós iremos colocar a água fria até o ponto que você desejar o seu sabão. Então pessoal, esse sabão, olha, só de dissolver sabão de borax, há o tanto de espuma. Esse aqui é o sabão rei da espuma. Você que gosta de muita espuma, então vai mais aqui um espumante. Vamos colocar agora o detergente neutro. Colocamos aqui o detergente. Vamos mexer novamente. E agora vamos colocar aqui, vamos juntar também o espumante, o lauril caseiro. Já deixei marcado aí, no izinho em cima para você. Vamos fazer o lauril caseiro. Olha como já deu uma engrossada. Não copa bastante, nós vamos ver. Olha, está igual um mel, pessoal. Olha aqui, como está ficando lindo. Isso aqui é muito, muito... Agora vamos colocar os 200 ml de veja, limpeza pesada. Está ficando bem clarinho, bem bonito. Vamos colocar os 100 ml de álcool. E vamos colocar aqui para perfumar e para matar as bactérias quando lavar as roupas. O nosso desinfetante. Maravilha. Olha aqui. Ele deu uma afinada. Mas depois você pode engrossar também com um pouquinho de sal, um pouquinho de bicarbonato. Vai ficar muito, muito lindo o nosso sabão. Vamos acrescentar agora 2 litros de água fria para nós adiantarmos aí o nosso processo. Então, pessoal, vamos agora acrescentar os 2 litros de água fria. E vamos ver a consistência. Isso aí vai depender do sabão caseiro que você usar. Estou usando o de Borx. Ele tem uma consistência. Eu não sei qual você vai usar aí. Mas olha como ficou lindo. Está bem clarinho o nosso sabão. Por enquanto está bem líquido ainda. Mas nós iremos dar uma engrossada nele também. Olha aqui. Está um pouquinho morno ainda. Nós vamos dar uma corzinha nele também. Vamos colocar aqui opcional. Se você desejar, coloque aí um pouquinho de corante. Pode ser o alimentício. Pode ser aquele material de conção. Eu vou usar esse aqui para o produto mesmo de limpeza. Um pouquinho de corante. Tem que ser com cuidado para não colorir demais. Vamos mexer bem. Olha que coisa linda. Está muito espuma. Não está dando ainda para você ver. Esse aqui é o rei da espuma, pessoal. Está espumando todos os materiais que nós utilizamos aqui. São espumantes. Vamos ver se a gente vai dar mais uma corzinha nele. Ah, ficou uma cor muito linda. Nós vamos dar uma encorpada nele um pouquinho mais aqui. Mas ainda está um pouquinho quente. Vamos esperar esfriar. Para nós vermos a consistência dele. Vamos aguardar uns minutinhos. Depois a gente volta a mostrar para vocês. Então, pessoal, eu sei que a maioria das pessoas gosta de uma consistência mais forte, né? Mais consistente. Está bem claro, bem bonito o nosso sabão. Mas nós estaremos utilizando aqui uma colher de sopa de sal. Vamos dissolver aqui em meio copo de água, né? Vamos dissolver e vamos colocando aqui aos poucos. E vamos engrossando o nosso sabão. Não é aquela montoeira de sabão. Fazer um milagre de um 10 litros de sabão com uma barra de sabão. O importante é a qualidade do sabão. Não é fazer aquela montoeira de sabão. Olha, só desfriar ele já vai encorpando mais. Até amanhã ele encorpa mais. Mas nós queremos, então, ir colocando aqui um pouco de salmoura. E vamos encorpar ele. Para ficar uma consistência bonita. E para render mais aí. Quando você lavar as suas roupas. Isso aqui para lavar roupa é uma beleza. Porque é o sabão caseiro de borax que nós usamos. Olha aqui, só de mexer o tanto de espuma que ele está dando. Vamos colocando. Vamos mexendo. Está espumando muito, é uma beleza. Depois a gente vai fazer um testezinho da espuma aí. Então, pessoal, como eu quero uma consistência ainda melhor. Vai aqui a segunda colher de sal. Vamos dissolver bem. E vamos acrescentar aqui. E vamos mexer. Até ficar uma consistência do jeito que os seguidores e as seguidoras amam aí no nosso canal. Mexemos bem. Vamos colocar aqui. Tem que dissolver bem o nosso sal. Vamos mexer. Olha a consistência. Opa! Agora sim, do jeito que vocês gostam. Olha aqui que maravilha. Agora sim, chegou o ponto. Agora sim, chegou o ponto que todo mundo gosta. Sem negócio de colocar mais soda. Só os produtos que eu ensinei aí e passei para vocês. Finalizando aí com o sal. Olha a transparência desse sabão. Que coisa linda. Só olha aqui. Que coisa linda. A cor desse sabão. Ele fica bem transparente. Olha aqui a textura dele. E já bate ali espumando. Vamos colocar um pouquinho aqui. E o cheiro, pessoal. Vale a pena. Olha aqui a espuma. Espuma muito na máquina para lavar. Ótimo esse sabão. Faça aí. Muito fácil com o material que você tem em casa. Sem utilizar diretamente a soda. É isso aí, pessoal. Espero que você gostei. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo aí com você. No canal Eliseu Artes e Criação. E até o nosso próximo vídeo.